Glorificação Jesus 13 Os peregrinos de Emmaus reconheceram a Cristo pela Eucaristia. Elké 24 Tradução portuguesa de Glorification Jesus 13 Porque os peregrinos de Emmaus tiveram que comparecer à Eucaristia para reconhecer Jesus. É uma história famosa que é contada no Evangelho, em Lucas, capítulo 24. Então, neste domingo de manhã, primeiro dia da semana, novamente poderíamos circular, o sábado havia terminado. Assim, dois peregrinos, cristãos, que haviam participado de toda a pregação de Jesus, retornaram muito tristes à vila de Emmaus, porque Jesus havia sido morto. Foi uma surpresa terrível. E lá eles encontram um homem no caminho e começam a conversar. E este homem perguntou-lhes, você estava falando no caminho, parecia muito triste, do que estava falando. Eles dizem a ele, você é o único que nunca ouviu falar, o profeta Jesus, a quem acreditamos realmente ter enviado por Deus, foi morto pelos romanos, com a cumplicidade dos sumos sacerdotes. Então, esse homem que estava com eles começou a explicar as escrituras para eles, contar tudo sobre Jesus e como ele seria morto e como ele seria ressuscitado no terceiro dia, como tudo foi anunciado. E a história, certamente diz a Isaías 53, o servo fiel que leva os pecados do mundo. E eles ouviram e seus corações estavam todos ardendo dentro deles. De fato, eles não sabiam que o homem que falava com eles era Jesus. E agora eles chegam a Emmaus à noite e dizem ao peregrino, Senhor, fique conosco, à noite cai, vamos comer juntos e Jesus aceita. Então, na mesa, ele pega o pão, o abençoa, o quebra e dá a eles. Então, imediatamente, os olhos deles se abrem e ele reconhece. Assim que o reconheceram, Jesus desapareceu. Tão felizes, chateados, eles voltaram sem demora para Jerusalém. Eles encontraram os apóstolos e os advertirão, reconhecemos Jesus, ele apareceu para nós, ele nos contou tudo. Porque eles o reconheceram apenas quando ele partiu o pão. Então esta é a Eucaristia. Porque a partir de agora, a partir da ascensão, Jesus não estará mais presente como estava antes, fisicamente, portanto, fora dos apóstolos. Ele lhes dará outra presença, uma presença que, desta vez, será interior. Eles terão que fazer uma profunda reviravolta intelectual, em vez de falarem com Jesus como amigo, terão que falar com quem está dentro de seus corações. Para isso, terão a Eucaristia. Ao comer o pão que é o corpo de Cristo, eles terão que entender que ele entra no estômago deles, o que significa que ele quer entrar no coração deles e que agora devem falar com ele. A Eucaristia será seu pedagogo para passar dessa presença externa para essa presença interna. Não vai ser fácil, mas agora, até o retorno de Cristo, significa até a hora de sua morte e a hora de nossa morte por nós, no fim do mundo para a última geração, nós temos a Eucaristia e seu objetivo, oração, oração do coração. Deus vive em nosso coração. Ele disse, se alguém me ama, iremos a ele, faremos dele nosso lar. Coloquei aqui o coração porque onde há emoção, o calor é colocado, mas, de fato, ele mora lá, como em uma casa, em nosso espírito. Nós podemos conversar com ele. É por isso que Jesus queria que ele o reconhecesse apenas na Eucaristia. O objetivo da Eucaristia é a oração, coração a coração, que Maria Madeleine entenderá profundamente, pois se tornará eremita e viverá o fim de sua vida em contemplação, em oração, sem até ter a Eucaristia, pois parece que, segundo a lenda, ela viverá seu eremitério na Galia, sem padre, em uma caverna.